Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, vai ser tipo um espadeiro, tá? Eu recebi alguns produtinhos aqui que eu comprei e não fui recebidos da Forever Lease, ó. Tem muitos, muitos. É um kit banho de verniz e eu vou usar ele hoje no meu cabelo. E eu vou mostrar pra vocês o resultado. Meu cabelo tá assim, ó. Porque eu fiz uma trança hoje, tá? Esse material de uso. E eu vou usar toda essa linha aqui. Vou mostrar pra vocês. O espadeiro vai ser todo com este produto aqui. Bom, gente, acabei de tomar banho. Usei os dois produtinhos que são no chuveiro. Que é esse aqui, que é o shampoo Forever Lease. Esse aqui, ele tem 500ml, meio litro, né? E ele tem um cheiro de coco. É muito cheiroso. Mas no cabelo, ele fica mais cheiroso do que na própria embalagem. E ele é uma linha profissional de uso em salão, basicamente, né? E realmente, eu senti que quando eu lavei meu cabelo, eu fiquei com o cheiro do cabelo quando a gente sai do salão, sabe? Depois que eu usei o shampoo, eu utilizei a máscara, que é essa daqui. Ela é pequenininha. Eu achava que ela era maior quando eu comprei. Ela tem 250g. Eu achei que ela ia vir de meio litro também. Ó. Ela é assim. Mas ela é bem consistente. Tipo, ela não cai quando a gente vira, né? O kit inteiro foi R$92,00. E com o frete ficou R$104,00. Tá? Eu comprei outras coisas da Forever Lease pra testar. Mas eu vou testando com vocês no recorrer desses vídeos aí que eu tô falando de cabelo. E agora, gente, eu tenho três produtinhos pra utilizar, que é o Living 5 e 1, que ele promete antifreeze, proteção térmica, nutrição, brilho, ação e desembaraçante. Eu acho que é como se fosse um creme de pentear, mas ele é bem fluido, assim, sabe? Eu vou utilizar também esse Reconstrução Capilar Resistência à Quebra, uma 6, brilho e proteção térmica, que é a queratina hidrovisada do banho de verniz. E ela tem colágeno, queratina e depantenol. O shampoo, ele tem óleo de coco, queratina e depantenol também. E ele promete cabelo solto com movimento extra brilho, maciez e sedosidade. Acho que a máscara deve ser a mesma coisa. É, a máscara é exatamente a mesma coisa, os mesmos componentes do shampoo. E eu também tenho o óleo de coco, que seria pra finalização, né? Ou você pode utilizar, tipo, antes, aqui tá dizendo. Então eu vou começar passando a queratina e o leave-in. Antes eu vou pentear o meu cabelo, que ele já tá bem macio já e bem cheiroso. Tá com cheiro de salão, realmente. Gente, já estou sem maquiagem porque é de noite e eu vou dormir depois disso, né? Então eu não ia colocar maquiagem só pra fazer o vídeo. E depois de dormir. Vou começar com o leave-in, que ele era pra ajudar, né? A pentear, mas só o creme já tinha ajudado. E eu não vou colocar muito, porque eu não sei como esse creme vai reagir no meu cabelo. Mas, ó, ele fica meio esbranquiçado, assim. E eu vou dividir meu cabelo e vou passando assim, então. Eu comprei tudo no site da Americanas, mas era entregue pela própria Forever List, tá? Os preços estavam basicamente os mesmos, só que eu consegui frete grátis comprando, pegando mais alguns produtos. Como o frete ia dar um pouco mais caro, eu pensei, não. Se eu pegar mais alguns produtos, eu ganho frete grátis e os produtos vão valer o preço do frete. E agora eu vou passar, então, a queratina líquida. Ih, eu estou com medo do meu cabelo ficar pesado. É, ela tem o mesmo estilo. Vou dar uma espirrada meio de longe. Gente, uma coisa que eu achei muito legal é que a Forever List, ela não testa em animais. Então, a marca já ganhou um pontinho aí comigo. Bastante gente me pergunta nos comentários dos meus vídeos se eu faço alguma coisa no meu cabelo, se eu pinto, se eu tenho alguma química. E eu não tenho nenhuma química no cabelo, tá? Não tenho progressiva, a cor que ele é é natural. A única coisa que eu faço é usar... Eu uso shampoo de camomila, aquele too matte, sabe? Vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem. É a única coisa que eu faço, fora lavar o cabelo. Mas eu sempre, sempre no verão, ele dá uma clareada. E é isso mesmo. E agora eu vou secar o cabelo e eu vou mostrar pra vocês o resultado de toda a linha banho de verniz da Forever List. Aqui diz que é pra finalizar com o secador ou com a chapinha, né? Não sei porquê, mas eu vou dar só uma escovadinha no meu cabelo com o secador e a escova. Sem fazer muita pressão, tipo, não é realmente fazendo uma escova. Mas é só pra alinhar os fios e ajudar no frizz, né? Como diz aqui na embalagem. A gente terminei de secar o cabelo. E tá bem macio, assim, sabe? E bem brilhoso também. Cheiroso, tá? Com muito cheiro de salão. Pra finalizar, vou passar então esse olhinho de óleo de coco aqui. Pra cabelos fortes, protegidos, cheios de brilho e nutrição. Passar só no comprimento mesmo. Bom, gente, vou sentar um pouquinho mais atrás pra vocês verem. E este aqui foi o resultado do banho de verniz da Forever List. O cheiro é muito bom, sério. E ele realmente fica com aquele sexo de salão, assim. Também, gente, sério. Vou testar os outros produtinhos. E eu vou falando com vocês, então, pra mostrar os outros produtos que acontecem no cabelo, né? Quando usa. Esse aqui, ele é um produto pra todos os tipos de cabelo. Não é somente pra cabelo liso. E eu gostei muito, muito dele mesmo. Que é um custo-benefício muito bom, né? São cinco produtos por R$92,00. Então, eu achei que valeu super a pena. O shampoo tem meio litro, então vai durar muito mesmo, muito mesmo. E se você for comprar separado as coisas, eu acho que não compensa. Porque o shampoo já é uns vinte e poucos, cento reais. A máscara é mais trinta e poucos reais. Então, se você for juntar tudo o que vem no combo, eu acho que não compensa, tá? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link da Forever List, desse kit. E lembrando que não é uma promoção. Foi eu que comprei. Eu comprei pra testar, porque eu realmente tinha ouvido falar muito bem. E eu gostei. Atendeu muito bem minhas expectativas. E agora, eu vou testar os outros produtos com vocês em outros vídeos, tá? Esse foi mais porque eu queria testar a linha completa e mostrar pra vocês como é a linha completa desse brilho de verniz, da Fora Verniz, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, resenha aí. Já deixa o seu like, compartilha com quem você gosta e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E aproveita e comenta aqui embaixo pra eu saber o que você quer ver aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!